Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional Run Fun. Para o treino de hoje vamos precisar de uma cadeira, um colchonete, um peso e um elástico. Vamos ter três blocos com três exercícios, vamos repetir três vezes cada bloco sem intervalo. O primeiro exercício do primeiro bloco é o alpinista. Apoiou as mãos no chão, mantém o braço aqui na linha do ombro, a largura entre as mãos é a mesma largura dos ombros, tronco e quadril alinhado, vai trazer o joelho até aqui próximo do peito de uma perna, alternou, trocou a perna, vai manter o movimento alternadamente, mais rápido que conseguir, durante 40 segundos. Segundo exercício é o swing completo. Então pega o peso, mantém os pés paralelos, afastados aqui na largura dos ombros, segurou o peso aqui na frente, vai descer, joga o quadril lá para trás, mantendo o tronco reto durante todo o movimento. Com a força do quadril, vai impulsionar o peso lá para cima. Então, impulsionou lá para cima, voltou, vai repetir o movimento durante 30 segundos. Terceiro exercício é o pullover unilateral. Então, deitou, mantém o peso aqui na linha do peitoral, vai descer o peso em direção ao chão, desce em direção ao chão sem encostar no chão até chegar bem próximo, volta para a posição inicial. Repete o movimento, 40 segundos de um lado e 40 segundos do outro lado. Repete o bloco 3 vezes sem intervalo. Vamos lá? Alpinista, 40 segundos, preparou, valendo. Bora! Vamos forçar. Tomou! Aí! Agora, swing completo. Preparou. Valendo! Bora! Vamos! Forçar! Vamos! Aí! Ae! Fullover! Fullover! Unilateral! Preparou! Valendo! Bora! Vamos! 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 Força. Força. Vamos. Bora. Força. Troca o lado. Preparou? Valendo. Vamos forçar. Bora. Aí. Alpinista. Bora. Sem intervalo. Preparou? Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Mais 10 segundos. Aí. Bora. Swing completo. Preparou? Valendo. Bora. Bora. Forçar. Forçar. Vamos. Aí. Aí. Bora. Pula Uber. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Forçar. Forçar. Vamos. 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 E aí, troca o lado. Bora. Vamos forçar. Vamos. Aí. Bora. Última rodada do primeiro bloco. Alpinista. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Tomou mais 10 segundos. Aí. Bora. Swing completo. Preparou. Vamos. Ó, lindo. Bora. Vamos. Forçar. 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 unilateral, preparou, valendo, forçar, agora, troca o lado, preparou, valendo, forçar, vamos, forçar, primeiro bloco finalizado, agora vamos para o segundo bloco, primeiro exercício, é a ponte unilateral, então deitou, vai elevar o quadril, estende uma das pernas, mantém na posição durante 30 segundos, troca o lado, mais 30 segundos, segundo exercício, é o pisto, então se posiciona aqui na frente da cadeira, mantém uma perna aqui estabilizada, elevou a outra, vai agachar, então desce devagar, desceu até sentar, subiu e repete o movimento, 30 segundos de um lado, e 30 segundos do outro lado, terceiro exercício, é o tríceps coiso em quatro apoios, então posição aqui de quatro apoios, pega o peso, braço aqui junto ao tronco, cotovelos aqui 90 graus, vai fazer o movimento de extensão de cotovelo, então estendeu, e volta segurando a resistência do peso, 30 segundos de um lado, e 30 segundos do outro lado, três vezes sem intervalo, vamos lá? ponte, punha lateral, preparou, pará, valendo, vamos, concentra, forçar, aí, troca o lado, vamos, concentra, forçar, forçar, aí, pistola, 30 segundos de cada lado, preparou, valendo, bora, forçar, vamos, aí, trocou o lado, bora, valendo, forçar, aí, E tríceps, coice em quatro apoios, preparou, valendo, bora, vamos forçar, bora, forçar, aí, troca o lado, bora, valendo, vamos forçar, bora, aí, orar sem intervalo, ponte unilateral, preparou, valendo, bora, concentra, força, não deixa o quadril cair, aí, troca o lado, vamos forçar, bora, aí, pistol, 30 segundos, cada lado, preparou, valendo, vamos, bora, vamos forçar, aí, troca o lado, forçar, ae, tríceps, coice, preparou, preparou, valendo, bora, forçar, vamos forçar, vamos forçar, aí, troca o lado, balendo, 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 forçar, vamos, balendo, 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 Última rodada do segundo bloco. Preparou? Valendo. Vamos. Bora. Concentra. Força. Aí, trocou o lado. Bora. Concentra. Força. Vamos. Aí. Bora. Pistol. Preparou? Bora. Valendo. Vamos. Força. Vamos. Aí. Troca o lado. Bora. 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 Vamos. Força. Aí. Bora. Críceps coice. Para finalizar o segundo bloco. Preparou? Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Aí. Troca o lado. Preparou? Valendo. Bora. Vamos. Forçar. Vamos. Aí. 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 Segundo bloco finalizado. Vamos para o terceiro bloco. Primeiro exercício. É a prancha de três apoios dinâmicas. Então, as mãos apoiadas aqui no chão. Braço na linha do ombro. Largura entre as mãos. A mesma largura dos ombros. Tronco e quadril alinhado. Vai elevar uma das pernas. Então. Elevou. Mantenha aqui nos três apoios. Voltou. Estabilizou. Repete o movimento do outro lado. Sem perder o alinhamento. Tronco e quadril. Alternadamente. Durante 40 segundos. Segundo exercício. É o agachamento isométrico. Encostou aqui na parede. Seleccione os joelhos em 90 graus. Mantenha os braços aqui na lateral. Sem apoiar a mão aqui na coxa. Então. Mantenha os braços soltos aqui na lateral. Mantenha na posição durante 40 segundos. Terceiro e último exercício. É a flexão de punho. Então. Pega o elástico. Sentou. Pisou aqui no elástico com os dois pés. Segurou cada ponta com uma mão. Apoia o braço aqui na coxa. Mantém. A tensão do elástico aqui. De um jeito que ela puxa o punho para baixo. Vai fazer só o movimento de flexão de punho. Flexionou aqui. E volta devagar. Segurando a resistência do elástico. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Repete o bloco 3 vezes. Sem intervalo. Vamos lá. Pronto dinâmica. 3 apoios. 40 segundos. Preparou? Bora. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Forçar. Vamos. Agachamento isométrico. Preparou? Valendo. Bora. Concentra. Respira. Vamos. Forçar. Forçar. Vamos. Vamos. Mais 10 segundos. 10 segundos. Aí. Flexão de punho. 40 segundos. Preparou? Valendo. Bora. Vamos. Vamos. Forçar. Bora. Mais 10 segundos. Vamos. Aí. E prancha dinâmica em três apoios. Preparou. Bora. Falendo. Vamos. Forçar. Vamos. Aí. Agachamento isométrico. Bora. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Vamos. Concentra. Vamos. Mais cinco segundos. Bora. Aí. Flexão de punho. Preparou. Valendo. Bora. Vamos forçar. Orar. Vamos mais 5 segundos. Aí. Última rodada. Preencha dinâmica. Três apoios. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Bora. 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 Agachamento isométrico Preparou Valendo Vamos Concentra Forçar Vamos Respira Bora 10 segundos Vamos Concentra Aí Flexão De punho Para finalizar Preparou Bora Valendo Vamos Forçar Bora 10 segundos Vamos É isso aí pessoal Finalizamos Espero que vocês tenham gostado Valeu E até o próximo treino Vem A